Caião, a gente falou das crianças, dos meninos, Matheus, Caio, esses amados, né, garotada sensacional, e tem uma garotinha aqui de 15 anos que mandou uma mensagem pra você, muito fofa, muito linda, e ontem ela mandou no meu Instagram, eu prometi pra ela que eu ia ler essa mensagem pra você, tá bom? Ela fala assim, ó, Caião, eu tenho toque, eu acho que desde criança, sabe, ele vai e volta. Isso tem me atrapalhado bastante, me deixado muito angustiada, eu queria, sabe, Caio, pedir ajuda pros meus pais, mas eu tenho muito medo deles não saberem como lidar com isso, porque eu já falei uma vez com eles e não deu certo. Por favor, Caio, me ajuda, o meu toque é assim, quando vou fazer algo, né, como verificar uma mensagem no Zap, fechar uma torneira, ou algo importante, eu começo a ter pensamento de como será que vai inundar a casa, sabe? Será que eu xinguei alguém, etc. Isso me deixa com medo de ter feito isso mesmo. Aí eu vou lá e verifico, mas acaba que eu nunca consigo sair desse ciclo por medo. Ela tem medo de consequências graves e negativas, né? De qualquer coisa simples que ela vá fazer. Ela sinta inundar a casa, olha só. É. Fechar a torneira, né, ela tem medo que vai inundar a casa. É um transtorno obsessivo compulsivo de natureza, de um imaginário fantasioso contra ela, né? Então, não tem necessariamente nada factual que seja uma ameaça, mas é a magia. É como uma menina de 15 anos, ela ainda tem uma dimensão muito lúdica na mente dela. E, portanto, tem um espaçamento para o pensamento mágico ainda muito aberto dentro dela. Mas é só algo que se vincula, muito provavelmente, eu não vou dizer que é, porque ela não foi precisa em tudo. Mas eu estou inserindo, pelo que ela falou dos pais, que ela foi criada num ambiente muito restritivo. Eventualmente, um ambiente muito religioso. E também, eventualmente, um ambiente muito pouco científico. Muito pouco médico. Muito pouco psicológico. É só o que explica você chegar para seu pai e sua mãe e dizer uma coisa dessa. E eles levarem como coisa de somenos. De modo que eu estou pedindo a Deus que você, minha filha, tenha ouvido a mensagem de hoje. A sua pergunta é de ontem. A mensagem foi hoje. A mensagem de hoje, se você tomar posse dela, de que já não há nenhuma condenação, nem real, nem imaginária, nem objetiva, nem subjetiva, para quem está em Cristo Jesus, mesmo como você está, se você tomar posse disso, acaba tudo. Porque nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa, minha filha. Fique em paz, eu te prometo que nenhum dilúvio vai nascer do teu WhatsApp. Nada vai inundar a tua casa, nada. Nenhum meteoro vai cair no telhado da casa de vocês. Você está em paz. O que você deve estar é no meio de uma cultura culposa, onde tudo é pecado, tudo é condenação, tudo é culpa, tudo é Deus pesou a mão, tudo é, aí ela tem um garotinho na escola que ela acha um gatinho lindinho, gostosinho, ela pensa nele, já fica culpada, ela sente vontade de beijar, se sente culpada, sente vontade de namorar, se sente culpada, sente chateação com o pai e com a mãe, que nunca entendem quase nada, fica culpada, porque filho de crente sempre se sente culpado, até que entende que nem sempre a culpa tem a ver com ele e que muitas vezes tem a ver com a ignorância familiar, paternal, maternal. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso, toma posse do que eu falei hoje, ouve de novo, ouve de novo, toma posse. A segunda coisa é você tem que aprender a fazer distinção entre fé e sensação. A diferença entre fé e sensação, que o Braulio vai mostrar para você aí no meu portal caifá.net. Escreva lá a diferença entre fé e sensação, ou se quiser pode botar fé, emoção e sensação. Mas se botar fé e sensação, você já vai chegar onde você precisa. Chegar para ler, para ouvir, para entender, para tomar posse, porque são explicações que eu já dei muito aqui. 22 ocorrências. 22. Não se pode andar baseado em sensações, fé versus sensações. A fé que salva de quê? A insanidade. Salva da insanidade. É. Continuação. Mãe, eu não estou conseguindo ler. Mãe ganhou e perdeu a filha numa profecia. Caio, como você conheceu o Kierkegaard? São coisas correlatas. Aí já mudou um pouco o assunto. Bota aí, por favor, fé e... A diferença entre fé e emoção. Fé e emoção. Eu estou fazendo isso de novo, eu tinha parado de ficar usando aqui, porque tem muita gente nova que não sabe usar o portal ainda. Entre fé e emoção. Porque aí tem tudo. Como é que é? Perdão para hoje, busco o batismo no Espírito Santo e não recebo. O justo não anda pelas sensações. O justo não anda pelas sensações. Isso. O evangelho nas escrituras e as escrituras no evangelho. Aham. Né? Caio, quem é o seu Deus? Eu o quero para mim. A psique, conforme Paulo. A seca da alma e do Espírito. A alma e o mar interior. Então vão aí, vá aí, minha filhinha, e leia isso. Se persistirem as suas angústias e dúvidas, escreve para o Braulio de novo ou escreve aqui. O lugar mais seguro para a gente não se perder é aqui no portal caiofala.net, onde tem o chat online. Vá lá aí no chat, escreva até 10 linhas, conte o que aconteceu de hoje para frente. Me escreva quando você quiser e você vai ser sempre uma prioridade aqui para mim e para o Braulio. Tá bom, filhinha? É isso aí. Um beijo para você. Um beijo para você. Obrigado.